A casa do palestino Kassan al-Bargut foi demolida na noite de domingo por tropas israelenses na cidade de Kobar, perto de Ramallah, na Cisjordânia. Segundo as autoridades de Israel, o palestino estaria envolvido em um ataque ocorrido perto de Ramallah no ano passado, que deixou um israelense morto. A demolição ocorreu depois que as apelações apresentadas pela família do suposto terrorista foram rejeitadas pela Suprema Corte Israelense. Em Abron, também na Cisjordânia, soldados do Estado sionista escoltaram um grupo de colonos judeus em uma excursão na cidade antiga, neste sábado. Abron é a única cidade palestina no território ocupado da Cisjordânia com assentamentos judeus construídos em seu centro, o que a torna uma das cidades mais tensas no conflito entre palestinos e israelenses.